A gente muda de assunto para falar sobre o horário de verão, né? A discussão sobre a possível volta do horário de verão no Brasil voltou a ganhar força impulsionada pelo governo Lula e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Porém, uma forte oposição a essa medida vem do deputado federal Luiz Ovando, do Progressista, aqui de Mato Grosso do Sul, que também é médico e autor do projeto de lei que propõe a prorrogação definitiva do horário de verão. Na verdade, acabar com o horário de verão é a proposta do deputado. Vamos acompanhar a reportagem. Adotado pela primeira vez em 1931 no governo de Getúlio Vargas, o horário de verão tinha como objetivo principal gerar economia de energia. No entanto, o deputado federal Luiz Ovando defende que a prática é ultrapassada, especialmente com o avanço tecnológico e a mudança nos padrões de consumo de energia. Ele aponta que a economia obtida por meio da mudança de horário é mínima e não justifica os transtornos causados à população. O deputado mencionou que no governo Dilma chegou-se a afirmar que uma economia seria de 4%, o número que ele considera irreal. O governo, de uma forma, até certo ponto irresponsável, joga na imprensa dizendo que pode haver uma economia de 1 bilhão e 800 milhões de reais durante todo o período do verão. Isso já foi provado que, recentemente, a economia é pífia. E nós temos que pensar, basicamente, no bem-estar da população. Quando a gente fala em horário de verão, nós temos que pensar na luminosidade, que é bastante durante o período de verão. Temos que pensar no sono. Temos que pensar na economia e na segurança. Quando a gente fala em luminosidade, esse é o período em que o sol se expõe, ou seja, a Terra fica numa posição de inclinação de até 24 graus, expondo todo o hemisfério sul, e 21 de dezembro é o período de maior luminosidade. E aí começa a reduzir novamente. Isso faz com que nós acordemos um pouco mais cedo. O parlamentar enfatiza os efeitos negativos da medida na saúde pública. Ele alerta que uma alteração brusca no ciclo biológico da pessoa pode gerar distúrbios no sono, irretabilidade, cansaço e até prejuízos no sistema imunológico. Quando você adianta o horário, você traz aquela luminosidade para o período mais tardio. Ou seja, o sol começa, em princípio, relacionado ao relógio a nascer mais tarde. Ou seja, a luminosidade que é importante para você dormir, ela é alterada. E isso faz com que você perca sono. Nós já temos um déficit de sono anual em torno de aproximadamente 500 horas. Isso é muito. Isso compromete o desempenho cerebral. Reduz a reposição dos hormônios cerebrais que fazem com que você se mantenha bem durante o dia. São chamados neurotransmissores. Então, se você não dorme bem, porque você tem que acordar cedo, e quando a gente fala acordar não é despertar, você acorda pelo despertador que você põe para fazer barulho, e o despertar vem tardiamente. Então, isso faz com que você tenha um estresse muito grande. E todo o estresse, do ponto de vista biológico, não é bom, porque sobe pressão, aumenta a glicose, colesterol, triglicérides, irritabilidade, atenção. Tudo isso fica comprometido. De acordo com o deputado federal, a suposta economia está restrita ao consumo da iluminação pública, que, segundo ele, já sofreu adoção de medidas para manter a economia com a instalação de lâmpadas de baixo consumo, que são as lâmpadas em LED. Está provado que, com o adiantar do relógio, a luminosidade vem tardiamente, e quando é no período da tarde, hoje as lâmpadas já não causam um grande problema de consumo. O grande problema de consumo está ligado basicamente aos ars condicionados. Por quê? Porque todos, num país tropical ou subtropical, em determinadas regiões, trabalham na dependência do ar condicionado. Então, toda atividade, seja escola, escritório, hospital, onde você pensar, o ar condicionado vai ficar mais tempo funcionando, porque o calor é antecipado quando você adianta o relógio. Então, essa economia, se existir, é pífia, isso é falácia.